Fala, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Filho do Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, eu trago pra vocês mais um cenário, galera Dessa vez vai ser o cenário 2, extração residencial E, galera, vocês podem ver que eu já fiz 4 cenários aqui Mas, como algumas pessoas quiseram, né Eu vou tá fazendo um por um pra vocês aí Então eu espero que vocês gostem bastante, beleza? Então bora começar aqui a brincadeira Eu vou jogar no realista, tá? Porque eu preciso treinar pro multiplayer Então vamos no realista Agora a gente vai esperar carregar a parada aqui Vai aparecer uma caricinha, depois da caricinha eu volto Quando há reféns envolvidos, não se pode ser lento e metódico Ao invadir o perímetro, você deve efetuar um ataque rápido Para conseguir extrair a vítima em segurança Utilize cargas de demolição para infiltrar no prédio rapidamente A segurança do refém é prioridade Cargas de demolição dão uma vantagem temporária Para a neutralização dos inimigos e para a extração do refém Proteja o refém até o ponto de extração do prédio Eliminando os inimigos que aparecerem Boa sorte Refém encontrado Vá até sua localização para protegê-lo Bom galera, começamos aqui Temos que encontrar o nosso refém Resgatar ele Matar vagabundo E galera É o seguinte Esse jogo aqui não é que nem Outros FPS, sabe? Tipo, tu matar o cara Tu pode nascer de novo e tal Não, tu pode morrer só uma vez, cara Isso que é o foda Só uma vez Se tu morrer uma vez já era Eu já fiz isso aqui antes, galera Só que eu não fiz no realista Mas eu sei que tem vagabundo por ali Tô ligado das paradas aqui, né? Fazer o rapelzinho aqui Vai ser mais ou menos fácil, galera Só que tem algumas partes que eu não fiz ainda Beleza Ai, caralho Batei Beleza Bom, sofri até aqui, né? Não sei como é que é o resto dessa porra, não Bom, eu sei que o refém tá no banheiro Se eu não me engano Mas eu tô quase pra morrer, velho Puta que pariu Eu vou descer aqui Ah, é Vou usar meu drone, né? Pra Dar uma olhada no território, né? Por quê? Caralho Tem o filho da puta aqui em cima Beleza Beleza Ai, caralho Me cegou Tá que pariu Beleza, galera Vamos voltar pro drone Pilota drone Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Vagabundo não tem pra cá mais Eu quero que tudo dê certo, sacou? Nenhum vagabundo me mate aqui Não tem aqui que começar tudo de novo Por isso eu tô pilotando a porra do drone aqui Não tem vagabundo pra cá, não Galera, a gente usa esse drone pra quê? Pra gente saber a localização do inimigo Pra ganhar território, sacou? Esse é o papo Bom, até agora eu posso andar pra cá livremente Porque eu não tenho ninguém pra me matar Aqui também eu posso De boa Opa Acho que ele vai matar meu drone Mas não tem problema, galera Já sei onde ele tá, esse filho da puta Eu sei, tem que ir abaixado pra não fazer barulho Beleza Back to back Uh Matei É, galera Tô acompanhando os vídeos do rato borrachudo Aí o bicho tá pegando aqui, hein Na moral Eu acho que eu já matei todos os escaras Caralho, acho que eu não matei, não Todos os escaras que tem aqui Agora só falta a gente pegar Não Não Não, filho da puta, cara Nossa, ele me deu um tiro de escopeta Foi, porra, só foi um Porra, foi escopeta Fiquei da puta Nossa, que viado, cara Porra, agora eu fiquei puto Quer saber? Eu vou ativar o modo força Eu vou chegar lá e vou pegar o refém E força e todo mundo que tiver aí, mano Na moral Que merda, velho Nossa, eu tava quase conseguindo, cara Só que acabou a munição bem na hora Ah, mas não Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Tô puto, tô puto Foda-se Só bota teu focinho aí, safado Vai, velho Beleza Um já foi Caralho Dois já foi Não, vai tomar no cu também Foda-se Quer manter sigilo? O vagabundo tem que me matar aqui Que joia, cacete Ah, cara É sério que não entrou lá, essa porra? Toma, filha da puta Quer manter sigilo? Mantenha aí Seu merda Filha da... Ah, cara Cara, ele tá jogando em mim também Mas que otário Ele morreu Ele não morreu, velho Esse cara, na moral Toma, agora morreu Vai, pula aí, velho Cadê meu drone? Vambora, bichinho Opa Tem vagabundo ali, hein Aquele cara atrás da mesa, eu acho Tem um aqui também em cima da escada Beleza Vamos de pouco em pouco Vou pegar o cara de trás da mesa primeiro Vou pegar todo mundo por trás e foda-se Vai tomar no cu Tô puto Beleza Calma aí Que eu tenho que ver Aquele cara lá Ah, beleza Ele tá aqui em cima ainda Idiota Filha da puta, cara Que filha da puta Filha da puta, mano Caralho Não, cara Não Era pra mim ter jogado primeiro a Granada lá de luz Pra cegar o cara, velho Vai se fuder Ah, não, cara Porra, tô ficando triste aqui Na moral, galera Puta que pariu, cara Tava quase conseguindo esse merda Me matou de novo Da próxima Eu vou jogar a porra da granada de luz Tô ligado Beleza Só espero que o Sherry Não corte a minha partida Esse caralho, né Vambora, vambora, vambora Vambora Isso aí Passa por aqui Espera ele botar a fuça dele ali E mete bala Beleza Um já foi Dois já foi Vai, porra Beleza Caralho 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 Ah, seu merda Toma essa porra Pra ir Não, cara Nossa, cara Mas que merda, hein Se fosse no online Já tava morrendo agora Seu merda Toma o teu Toma o teu Foda-se Entra nessa merda aí Beleza Eu sei que tem um filha da puta ali em cima Cadê? Ah, cara Cadê esse porra, mano Calma aí, galera Que eu tô pensando aqui O que eu vou fazer Beleza Quebra aqui Essas paradas aqui Beleza Matei Vambora Vambora Aquele filha da puta ali Vai rodar, velho Tô logo falando Filha de uma puta Ai, caralho Seguei eu e ele Nossa, eu sou muito burro Toma Eu falei que ia rodar, seu merda Não falei? Tá tremendo o cara ali Ah, parou Calma aí Beleza Eu pausei aqui o vídeo Porque Eu tô com medo Que o sharecote aqui Então Caralho Tô com medo Da porra, hein Cadê meu drone? Bom Pra cá não tem mais nada Dando uma averiguada Aqui, né Na situação Beleza Aqui o estacionamento Da casa Beleza Não vou pra cá Nem fodendo Vambora Pra cá O que que tem pra cá? Sou eu ali Caralho Assistei comigo mesmo Sabe que eu não tô Assustado aqui Ah Aqui tem a saída da casa Ah Tem uma entrada por aqui, velho Por que eu não vim por aqui Que era tão fácil Então tá Bora subir aqui Dando um rolé Com carrinho de controle remoto, né Tem vagabundo aqui em cima Que eu sei Cadê ele? Ah, ele tá ali Beleza Vambora, galera Vambora Meu chapa E tem que ser Assim mesmo, mano Beleza Tudo ok Pra resgatar Nossa Refém Beleza Ela tá bem aqui Vai carrinho Nossa, mas é um carro Filha da puta, né Beleza Aprendam a resgatar Aprendam a resgatar uma refém Com Maurício Ou com o excluído gamer Como vocês preferirem Beleza, galera Todo mundo rodou Calma aí Que eu vou recarregar minha pistola Porque eu sei que vai ter treta lá embaixo Beleza, refém É isso aí Você está salvo Os inimigos estão se aproximando Mantenham o refém em segurança Ah, cara Então não Eu não vou pela frente da casa Vou lá por trás Que eu vi Que tem uma passagem secreta, né Onde é que é a passagem secreta? Vai pra cá Beleza, beleza Tudo de boa Não tem vagabundo aqui Beleza Cadê meu drone? Eu tô com medo, cara Por isso que eu tô usando meu drone aqui Tá ligado? Beleza Usando o drone aqui Bom, até agora Não tem ninguém Aqui é a vagabunda ali É Não É o hidrante Porra Tem um filho da puta Bem aqui, cara Como é que eu vou matar Esse fera, hein Me fala É o seguinte Refém Eu vou te deixar bem aqui Eu vou matar o vagabundo lá e já volto Não esquenta não Fica aí Caralho, velho Cadê meu carrinho? Beleza Ele tá bem ali É só me abaixar mais um pouquinho Não, cara Como é que faz pro outro lado essa porra? Beleza Matei Vambora, refém Vem É isso aí Vambora Vem comigo E Ok Bom, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal Inscreva-se Se você for vídeo diários Então é isso, galera Valeu Falou E até a próxima Tchau